Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e vamos começar a isolar essa parte aqui, porque já já o negócio vai aquecer. Vamos começar a brincar nessa parte aqui hoje. Os duplicantes já estão indo pra lá, estão indo meio machucados já pra lá, isso aí não é bom. Vamos só isolar aqui o que falta, pra eles não terem mais acesso. Aqui e aqui. Só pra finalizar, pra eles não terem mais acesso nenhum. Vou puxar aqui até onde der. Beleza. Deixa eu ver se faltou alguma parte. Faltou aqui, ó lá, tá vendo? Olha a inteligência deles, ó, tá vendo? Se aqui fosse um lugar fechado, essa parte aqui, já estaria presa. Já estaria presa. Tá, vamos começar a pensar nisso aqui agora. Eu provavelmente vou fazer os trajes de voo, fazer a partir daqui, ó. Dessa área aqui. Só que, pra eles não perder o acesso pra lá, enquanto eu tô fazendo todo o processo de construção, e eu tenho o aço suficiente pra fazer isso. Gasta 200 de aço cada um. Vamos ver quantos eu consigo pôr aqui. Eu preciso de dois pra cada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu pra pôr oito. Daria pra pôr mais. Mas aí eu teria que fazer mais pra lá, então não. Aqui tá bom. Estão construindo já. Aqui a gente pode puxar o petróleo daqui mesmo. Já tá passando aqui na mão. Só puxar. Não tem erro. Essa parte aqui sai. Vamos fazer um isolamento aqui. Mais ou menos... Aqui. Não, aqui não. Tem que ser aqui, né? Fazer isolamento dessa área aqui. Aqui a gente pode trabalhar com o bloco permeável. Dois, quatro, sobra um de altura, né? Caramba. Se eu fizer com dois... Dois... Beleza. O armazenador. Aqui. E aqui. Só pra gente não perder o espaço. Energia. Dá pra puxar... Daqui, dessa linha. Há uma chuva aqui que vocês nem imaginam. Ok. Já tem petróleo. Falta oxigênio. Oxigênio. Pra cá. Tá parado o sistema aqui de oxigênio desse lado. Porque os trás estão todos cheios. Tá, vamos fazer já a estação aqui de um ponto de checagem. E aí eu só... É... Que é uma área grande que eu tenho aqui de acesso a dióxido de carbono. Vou passar pra cá por enquanto. Depois a gente desce ele mais. Que aí vai ficar na parte de baixo do mapa. Só vão ficar removedores de carbono. Conforme eles for... Ah, tem que fazer os trajes. Falar nisso, né? Cada traje gasta mais de 200 de aço. Tinha esquecido desse detalhe. Preciso de 8. Eu já tenho o petróleo já engarrapado. Prioridade 9 aqui no traje. Tá. A entrada dessa água quente aqui. A gente vai puxar daqui, ó. Entrada da água quente. E a saída... Vem pra cá. Pode pingar direto aqui dentro. E a energia disso aqui pode ser... Pode ser do hidrogênio mesmo. Todas as linhas que vêm daqui vêm com hidrogênio. Deixa eu ver se dá pra trocar essas linhas aqui. Tem coisa aqui que ainda eu tô usando... Ainda tô usando... Ih, caramba. Ainda tô usando... Porcaria do... Se focando. Ô, meu filho. Aí você... Né? Vamos daí. Os caras conseguem entrar no buraco que é impressionante, né? Ok. Deixa eu ver como é que tá aqui a parte da... Da saúde. Que eu tô vendo que tem gente aí que tá bem machucada. Olha lá. O Rodrigo Fernandes tá com 9. Vou colocar ele pra descansar aqui um pouquinho. Cadê? Rodrigo Fernandes... Leonardo Master... Mazer... Leandro Mazer. Leonardo... Leandro Mazer. Quem mais? Tá bem machucado. O Jonathan também tá zoado. E o Ash Brock. Eles se machucaram muito lá construindo a parte da refinaria. Ash Brock. O Renato Mendes. Renato Mendes. E também é bom fazer os trajes por causa disso. E o Matheus Oriol. Pronto. Resolvido. Tá vendo? Eles perderam o acesso pra lá. Ah, não. Não perderam não. Porque quando eu construir essa parte de cima aqui eles vão ganhar acesso de novo. Mas por enquanto eu vou deixar desabilitada. Isso aqui. Desativar essa estrutura pra eles conseguirem ir pra lá e construir as coisas. Ó, tô tocando ali que eu tive que cancelar, né? O cidadão ficou preso. Essa parte aqui eu vou ter que isolar. Porque senão eles vão ter acesso pra cá com o traje. E aí eles vão passar pra cá. Porque depois eu vou ter que tirar isso aqui. Eu vou ter que aumentar essa quantidade de reservatório. Porque o petróleo... Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tem que aumentar a quantidade de reservatório. Eu preciso bombear esse... Esse petróleo aí. Vou fazer isso agora. Como é que tá a temperatura aqui? Ixi, eles não podem entrar. Ah, não. Ali eles entraram com o traje. Beleza. Caramba, pulou um ali sem detonar aqui de reservatório. E aí, eu vou botar isso aqui primeiro. Ele não tem acesso. Ele não tem acesso a essa parte aqui sem... Olha lá. Passou sem traje. Não, não, não. Negativo. Não vai pra lá nem ferrando. Se ele entra nesse corredorzinho aqui sem traje, se ele entra aqui sem traje, já era. Já era. Porque aí todos que for tentar resgatar ele vão ficar zoado também, a não ser que passe com o traje, né? Mas é melhor não arriscar. Tá lá. Fechou ali. Ok. Beleza. Beleza. Vou construindo toda essa área aqui. Os trajes estão prontos? Já estão prontos, já. Os duplicantes estão bons demais. Estravadinha, né? Vou ajudar de 9 aqui. Faz esse caninho aqui. Já tá entrando oxigênio? Já tá aguardando já, mano. Falta energia. Isso que não tá abastecendo. E com isso a gente já consegue... Começa já a produzir uma quantidade já... Razoável já de... É... De ter que fechar daqui, né? Pra pôr uma porta. Caramba, onde eu construí uma porta? E aí, fechando essa parte aqui... Tá, faltou uma ponte ali. Eu tô vendo que tem... Como é que eu não construí isso aqui ainda? Construção inacessível. Vou providenciar uma acessibilidade aí pra vocês. Pronto. Quero ver ficar inacessível agora. Como é que tá a temperatura disso aí? Tá ok. De 9 graus é o suficiente pra resfriar o oxigênio. E manter a base na mesma temperatura. Vou ter que focar um pouquinho mais na... Diminuir a temperatura da base, essa parte aqui, né? 153 mil calorias. Tem o fruto de seda e fruto de seda recheado. Porque tá faltando pimenta e coquinho. Mas tá beleza. Estruturei aqui rapidinho. Caramba, faltou só aqui, ó. Vamos ativar a estrutura. E a partir de agora, oficialmente, eu já posso, acho que, liberar já. Boa parte aqui. Aí. Tá liberado. Onde é que eles estão indo? Estão indo secar. Vou secar aqui esse petróleo que eu derrubei aqui. É petróleo bruto, né? Fiz uma... Achei que eu tinha feito uma... Uma torneira aqui. Mas eu não fiz não. Então vou aproveitar e fazer agora. Vou fazer uma torneira aqui pra... Dispensar petróleo bruto. Eu percebi que muita gente... Não tá entendendo direito o real significado desse sistema aqui. Galera. Vocês precisam entender o seguinte. Eu não tenho... Eu não tenho... No momento... É... Como... É... Manusear... O petróleo a 400 graus. Eu não tenho como fazer isso. Entendeu? Por mais que eu faça um sistema certinho. Tudo bonitinho. Por exemplo... É... Aqui, perto desse vulcão aqui. Faço um sisteminha com três portas. Colocando a porta do meio pra abrir... Pra abrir... Pra segurar a temperatura. Tá? Aquela coisa de sempre, né? Todo mundo conhece. Não adianta. Porque o petróleo ele vai estar a 400 graus. Imagina a quantidade de água e de água poluída que eu vou ter que gastar pra conseguir resfriar essa bagaça. Entendeu? Mesmo que eu use o próprio petróleo que eu tô puxando pra resfriar, mesmo assim vai ficar muito quente essa área que eu não vou conseguir trabalhar com isso. Entendeu? Então, por isso que eu optei, entendeu? Foi uma opção eu fazer esse sistema aqui provisório. Que inclusive pela velocidade e pelo tempo que eu desenvolvi ele ficou muito melhor do que eu pensava. Tá? Temperatura aqui... Por que que não abriu? Porque é acima de 403. Temperatura atual 403. Abriu. Tá vendo? Isso aqui tá sendo um problema já. Porque eu já tô produzindo mais petróleo do que eu tô bombeando. Apesar que agora eu comecei a bombear de volta, né? Então tá tranquilo. Mas a ideia por trás desse sistema aqui é exatamente consumir o magma. O magma é um... Ele é realmente não renovável, entendeu? Mas quem se importa se ele é não renovável? Olha a quantidade de magma que tem no mapa disponível pra gente, entendeu? Gastar magma não é um problema. Não é um problema. Entendeu? Eu quero utilizar esse calor, sim, pra continuar refinando petróleo. Porque eu não quis usar a refinaria de petróleo. Foi mais um desafio que eu mesmo me coloquei, né? Foi mais um desafio que eu coloquei aqui dentro desse desafio aqui. Que cada vez aumenta mais. Mas a ideia por trás disso é exatamente essa. Tá? E esse gás ácido que tá aqui não é perdido, gente. Não é perdido. Isso aqui é gás natural depois. Depois que eu pegar o super resfriante, isso aqui é gás natural depois. Então não esquenta a cabeça. Deixa ele aí quietinho. Entendeu? Depois, mais pra frente, o que eu faço? Eu só venho aqui, construo dois bloquinhos aqui de... É... Permeável o ar, né? Ou aqui, ou aqui em qualquer lugar. Pode ser aqui mesmo. Construo dois bloquinhos aqui. Escavo pela diagonal aqui. Esse gás ácido passa tudo aqui pra cima. Eu posso pegar ele a qualquer momento. Entendeu? Só que tem um detalhe. Ele tá muito quente. Ele tá a 552 graus aqui. 590. Aqui em cima deve tá 700. Olha lá. Tá vendo? Porque tá em contato com o magma aqui. 967, ó. Tá vendo? Então, eu não posso mexer com isso aqui agora. Não tem condições. Eu não tenho condições de mexer com isso aqui agora. Então relaxa. Que o que eu fiz aqui foi proposital. Entendeu? Foi tudo proposital. E não é porque eu não sei o que fazer aqui. É exatamente porque eu não tenho o que fazer no momento. Entendeu? Eu não tenho material pra trabalhar com isso. Você precisa entender isso. Eu não tenho material pra trabalhar com isso. Eu não tenho nióbio. Eu não tenho termita. Entendeu? Isso aqui não é só de box, mano. Eu tô no modo aqui que eu tenho que fazer com calma as coisas. É devagar, entendeu? Calma, calma. Vamos lá. Eita, já quebrado tudo aqui, ó. O quanto eu tô falando, os caras meteram bronco. Beleza. Agora eu vou ter essa área toda aqui de petróleo. Certo? Certo. Já tá começando a abastecer já ali. Cadê? Petróleo. Ok. Tudo com petróleo aqui. Já tem o petróleo nos trajes. Já tá enchendo de oxigênio. Por enquanto, eu não vou abrir essa parte aqui. Eu só vou abrir aqui quando tiver mais água. Olha lá. Já tá. O removedor de carbono já tá metendo bronca. Eu tô tentado a trabalhar com dois removedores de carbono aqui de vez, viu? Porque a quantidade de dióxido de carbono que vai produzir aqui não vai ser brincadeira, não. Inclusive, sabe o que eu acho que eu vou fazer? É que aqui vai descer demais. Eu não quero abrir essa fumarola. Não precisa mais de escada. Deixa eu fazer. Vai, vai que ele acabou o combustível, né? Eu acho que eu vou escavar toda essa parte aqui pra acumular dióxido de carbono. Eu vou fazer isso. Já que essa área aqui eu não posso acessar. Menos 10. Essa área aqui eu não posso acessar. Mas eu posso cavar aqui por baixo assim, ó. Aqui eu posso cavar. Olha o carvão, ó. 4 toneladas. Porque eu ainda estou usando carvão. Na base, né? Aqui, ó. Isso aqui já era pra eu ter trocado faz tempo. É, agora vai começar a aumentar aqui a quantidade de... Eu preciso mudar a configuração disso aqui pra prioridade 1. É, eu não posso copiar as configurações. Que legal. Preciso colocar a prioridade 1 em todos os... Pro duplicantos não entregarem direto pra eles. Pra entregar nos armazenadores. Bem, bem servido aqui de... Removedor de alga. Ó, removedor de alga não. Destilador de alga. Aí. Ótimo. Temperatura. Ok. Dá uma baixada boa aqui agora. Baixou pra 57 graus. Tava em... Tava em 80, 90? Beleza. Eles continuam trabalhando aqui. Aqui eles já abriram... Tá em vácuo? Tem um vácuo aqui. Não, temperatura. Tá em vácuo aqui. Deve ter água aqui em cima. É, tem água em cima. Fez uma bolha de vácuo aqui dentro. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui. E aí, caso haja necessidade, eles vão... Mais um removedor só. É pouco, hein? É pouco. Não vai dar conta, não. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. É que minha água quente tá toda do lado de lá. Esse removedor aqui também já deveria ter mexido nele. Já deveria ter descido já esse removedor pra cá. Vamos descer ele. Parar de falar e fazer. E a água poluída. Vem pra cá. Bom, agora é só esperar entrar o oxigênio aqui. Já tá entrando. Tá dividindo ali entre os dois trajes. Então tá tudo certo. É bom. Quanto mais divide o oxigênio aqui, mais tempo essas duas bombas do meio trabalham e mais hidrogênio eu produzo. Então aqui tá tudo ok. Só faltou energia aqui, né? Vou providenciar essa energia agora. Aquelas travadinhas normal da construção de cano. Beleza. Beleza. Puxa aí, Guilherme. Quantidade... Deixa eu ver aqui... É, se eu continuar assim, é bom eu construir aqui o removedor que esse cloro aqui vai acabar descendo, né? Se eu manter essa porta aqui aberta, eu acho que é melhor. Pelo menos por enquanto. Eita, escaldando. Ah, tão pegando o ferro quente pra construir aqui. Deixa eu ver. Pegou água no sistema, ok. Aqui, esse aqui vai trabalhar, hein? Esse removedor de carbono aqui vai trabalhar. Esse aqui se lascou. Eu tô bem tentado, na verdade, a colocar mais um removedor aqui, viu? É, acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Se eu fizer o seguinte... Aqui eu não preciso de escada aqui. Agora eu tenho trajes. Eu não preciso de escada aqui. Não preciso de mais de escada nessa área. Se eu colocar mais um removedor de carbono aqui. Entrada de líquido aqui, saída de líquido. Eu não posso passar saídas de líquido uma por cima da outra, né? Conforme eu já falei, só funciona pros banheiros e pro chuveiro atualmente. Mas eu posso usar a mesma saída. Vou pôr uma ponte aqui que tudo tá resolvido. Vou pôr a ponte no lugar certo, no caso, né? Não sei lá, isso aqui. Pronto. Aqui ali eles conseguem sair com traje, então não tem problema. Porque a quantidade de dióxido de carbono que eu vou produzir aqui não vai ser brincadeira. Será que a impressão minha tá diminuindo já? Porque eu lembro do... Tá... Ah, não. Aqui é gás ácido. Subiu um pouquinho de gás ácido aqui, mas tranquilo. Ah, não consegui terminar aqui ainda. Puxar essa água lá pra cima já já. Não vou ter pressa, eu tenho bastante água poluída agora. Beleza, esse removedor de carbono já pode sair. Essa estrutura aqui também já pode sair fora. Infelizmente ficou num lugar errado, né? E não vai dar pra... Construir aqui. Tem que deixar dessa forma, tem que manter dessa maneira aqui mesmo. Vou colocar um reservatório... Dá pra pôr um reservatório aqui, ó. E aí só fica esse espaço do meio aqui, dá pra pôr um reservatório aí. Dá pra aproveitar mais um pouquinho de espaço. Bem aqui. Como é que tá a minha produção aqui? Tá dormente até que enfim, né? Sobrou nada lá dentro de vapor, ó. Só ficou o vácuo. E um pouquinho de água, 93 graus. Mas é bem pouco. Preciso botar por água aqui, ó. Porque essa fumarola volta em 50 ciclos. Então não precisa ter tanta pressa assim. Olha lá, já tá baixando o dióxido de carbono desse lado aqui, ó. Agora tem dois trabalhando aqui. Muito bom. Aí show de bola, hein? Agora eu tô começando a ver vantagem. Quanto tem de água, pula. Já tem uma tonelada... Um... 100 quilos já aqui. Olha lá. Tá ótimo. Esfriamento. 9 graus. Provavelmente eu vou ter que usar outro resfriador. Isso é bem provável que eu tenha que usar outro resfriador. A água tá saindo daqui a 22. Porque tá consumindo muita água fria. Quer dizer, tá consumindo muita água, né? Não muita água fria. Manter o... Aumentar a criação de pacu. Aumentar a criação de pacu. A gente já começa a resolver boa parte disso daí. Tá, vamos abrir isso aqui então. Bora. Vou acelerar. Vamos lá. Vamos trabalhar. Abrir aqui. Vamos começar a trabalhar com a criação dos pacus. Pra dar mais carne e a gente poder sair um pouquinho do... Do... Do fruto de seda. Alimentador de criatura. Vai ficar mais ou menos que a altura. Vou construir todas as alturas possíveis. Até ele ficar... E assim tá bom. Outro no meio agora. Um aqui. Um aqui. E um aqui na outra ponta. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Alga não vai faltar. Eu já tô com 66 toneladas de alga já. Então... Tá tranquilo. Só tem que esperar abastecer ali, né? O oxigênio. Como é que tá a produção do petróleo? Tá vendo? A ideia do sistema é exatamente essa. Que o petróleo a 400 graus. Entre em contato com esse petróleo aqui. Que tá mais frio. Entendeu? Pra minha bomba conseguir puxar. Se eu trabalhar com o petróleo aqui. Acima de 275 graus. Eu não tenho nenhum material que faça isso. Tá? A minha bomba ela vai até 275 só. Então quando a temperatura desse petróleo aqui chegar em 275. Eu provavelmente já vou tá com nióbio. Já vou tá com... Com outros materiais. Tá? Mas por enquanto... Não dá. Por enquanto não dá. Tá vendo? Agora tá bem lentinho o sistema aqui. Agora tá bem tranquilo de trabalhar dessa maneira. Tá vendo? Ele se... Ele se... É... Ele se autorregulou, né? O sistema. Tá vendo? Agora ele vai transferindo o calor daqui, ó. Tá vendo? Esses 500 graus aqui, ó. 420 graus aqui. Eu posso colocar até mais placas de condução aqui pra cima aqui. Que aqui tá mais quente. Tá 576, 580. Até igualar tudo aqui a 400 graus. Mas como o gás aço tem uma péssima condução. Né? Ele tem 0.018 aí de condutividade. É... Ele passa ainda. Ele é ruim, mas ele passa. Tá? O... O calor. Então ele tá... Ele parece que não, mas tá transferindo o calor desse magma aqui. Tá sendo transferido pra essas placas. E tá chegando até aqui. Tá? Tá chegando até aqui esse calor e tá convertendo bem devagarzinho. Olha lá, tá vendo? 380, ó. Olha lá. 0.2, 0.3, 0.4. Tá vendo? Tá subindo bem devagarzinho. Então, é mais que o suficiente pra situação que eu me encontro no momento. E agora inverteu o lado. Agora a bomba tá puxando do lado direito. Mano, não dá pra entender essas bombas. Sério mesmo. Não dá pra entender. Ah, tem mais petróleo pra puxar aqui. Aqui já é o canto do mapa. Então, atingi os dois cantos já de... De produção de petróleo. O bom é que não teve reservatório nessas partes aqui, ó. Aqui não tinha reservatório. Aqui não tinha reservatório. E aqui tinha um, mas ele tava bem pra cima. O ruim é quando o reservatório fica muito embaixo. E aí é ruim de puxar o petróleo, né? Tem que usar uma bomba, né? Mas aqui os petróleos... Só esse aqui, né? Que veio bem ruimzinho esse aqui, ó. Aqui ainda vem com uma estrutura lá no meio, lá. Tudo bagunçado lá. Depois que chegar naquela parte, lá tem que deletar tudo aquilo. Tem que buscar essa água poluída, ó. Tem bastante água poluída aqui. E mandar ela pra cá, ó. Essa água aqui... Não sei nem se eu vou usar essa água aqui. Provavelmente eu vá, né? Mas no momento não tem necessidade nenhuma de usar essa água aqui. Ah, eu tenho todas as alturas agora praticamente de água aqui. 52 graus. Temperatura... Ok. Eu só não tenho limo suficiente pra essa quantidade de destilador de água, né? Acho que eu exagerei só um pouquinho, só. Só um pouquinho. Aí, beleza. Ó, tá vendo como é meio bugado o bloco permeável ao ar? Tá vendo? Ele deixou passar líquido aqui, ó. Tem líquido dentro dele aqui. Construir essa parte aqui. 67, 75 graus. Vai subir bastante a temperatura aqui, porque eles estão... Eles soltam o dióxido quente, né? Tá vendo? Olha lá. Olha a temperatura aqui. O dióxido sai de dentro da... Do traje, ó. Eu nem parei pra ver ainda, pra verdade, qual a temperatura que sai. Mas aparentemente sai a 150 graus. Pelo que eu tô vendo aqui. Não deu pra ver. Mas eu acho que sai a 150 graus. Pela temperatura que tava mostrando ali. E parece que ele libera dióxido de carbono a 150 graus o traje. Olha lá como o... Olha como o removedor de carbono. Quando põe na velocidade de debug, dá pra ver certinho os gás se movimentando. Tá vendo, ó? Ele puxando tudo pra cima dele, ó. E produzindo água poluída. Eles não conseguiram ainda finalizar isso aqui, mano. Mas estão muito devagar. Beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. Eu provavelmente vou abrir essa parte inteira aqui, ó. Mas eu não vou fazer isso durante a gravação. Pra não perder tempo. Mas eu vou abrir essa parte inteira aqui pra começar a acumular dióxido de carbono. Pegar esse limo aqui também. Já passar pela destilação, né? Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Já temos trajes. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma